Aqui, Impery, tá? É o volume 2, tá? Então, se vocês quiserem aqui, lembra que eu já mostrei o volume 1? Estava bem chato pra... na Amazon. Eu não cobrei na Amazon, tá? Eu cobrei na banca mesmo. Eu vou na banca da semana, cobrado o He-Man, que vai ter revista semana. Então eu falei, eu já vi. Aí não foi, né? É, foi quinta-fe... quinta-fei, foi. Quinta-fei, acho que foi. Passei lá, cobrei esse quadrinho aqui, cobrei a tutelarinha da X-Mensal, do meu 2, que eu tô tentando acompanhar, né? Acho que eu vou acompanhar. Mas, ó. Esse aqui é o volume 2, tá? 20x, tá? Contei, Impery 3 a 4, Impery, Avengers, Avengers, Nights over, Impery, Senta-se-chama, Senta-se-sí-as, 1 e Senta-se das vaginas. É, desde o ano 90, conselhável. Maior de 12 anos. É... É, capa cartão, tá? É uma capa cartão, é um avião cheia. Tem o venise da capa, tá? É, é o venise da capa, tá? Tem o venise aqui. Tá numa adequada. Mas eu não sei se esse capa cartão, é, ele fica caindo na coleção. A história, em si, acaba que tem bem interessante, né? A história vai contar, a ultimação do volume anterior, né? E tudo aqui. É... Aqui do roteista é... Alex Perk, né? Ah, vai contar a história dessa, da Mantes, né? Uma da Mantes, um desses seis. De mim, eu venho, é Mantes. É interessante que a arte é bem por uma arte, mas tá bonito, não fina, não. Esse aqui, esse quadinho aqui, eu... Deixa eu te ver aqui, quando eu me batia. Deixa eu te ver. Tá acabando, só. É... Essa arte é bem bonita, né? Eu tô vendo, não. Esse quadinho eu já tenho aqui, outro quadinho que eu tenho, um da... Eu vi, foi por causa de uma parte só. Falei no final, na... Na... Aquela linha do Wanda e Visão. Aqui é o copo da Mega, então tem essa história, não é? Aqui é o ponto de vista, eu conto um pouco a história dele. A ideia das Godjones da Galáxia e tudo. E é bem interessante mesmo, porque... Os Godjones eu não... Em si eu não... Eu não... Eu não tenho algumas sagas que eu ainda não lembro. E se a semana vai chegar um encontro da minha, tá? Que eu pedi. É... Vai reunir as edições do... É... Eu vou ler com certeza que eu mostro pro canal. Seguração da Galáxia, Linha 2, Barra de Poblaterry. Aqui já vai ganhar a saga principal, né? Aqui, pode mostrar os leões. Aqui eu vou mostrar o Alcanda, aí eles vão estar lutando. Com esses seis, que... Hulk... B-T-7, né? Captain Marvel, até que a Manta chega e tudo. Tudo. Aí, além desse título, a gente vai ter outros títulos que tem Alcanda. Que é um título interessante, muito... Eu gostei muito do título. É o... É... Um título dos... Que é o Connor, ele vai se contar com o Vernon. É um título bem legal, uma... Um título bem legal, uma arte bem bonita. Se... Fosse pra falar... Esse aqui seria o melhor título dessa série. Dessa série aqui. Aqui tem a... É... A última etapa que vai... A gente vai... Desenvolver na história, né? Aqui o Batalha Negra, eles vão... Os jogadores que veio pro Batalha Negra, eles vão... Lutar. Tem um teto aqui. Vai correr aqui também, né? A Manta, tudo aí, né? E aí, que... Acaba aqui, mas... Eu achei meio confuso, tá? Que os dois vão estar se casando, mas acho que é uma menção que mostrou. Aqui, tá? Tem um checklist. Tipo... Se você quiser ler... Eu não... Eu não... Eu e outros youtubers já falei. Que... 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 Que bem legal, tá? Bem interessante. É... É dois de texto, tá? Então, esse aqui é o primeiro que eu acho que eu vou completar essa saga. Esse aqui... O um é muito melhor que esse. Doze eu não... Ai, não sei, mas acho que é a... Não, é muito bom. O texto é mais que seja bom. Eu já vi pessoas reclamando que o texto é muito ruim. O texto é mais que eu vou completar. Gosto... Gosto ou não. Porque senão vai ser... Que eu queria comprar essa saga nova. E não é tão antigo, é do ano passado, né? Então... 2020 essa saga. 2020... Deixa eu ver uma coisinha aqui. A gente sempre coloca como quanto foi aplicado. É... Que é a do... Pode ver aqui um coisinha só. Eu tenho medo de me socar com bateria. 2020, galera. Então não é tão antigo, não. Dois anos atrás. Então tá que é legal, tá? É... Valeu muito a pena. É... Não é interessante que venha aqui um... Eu não sei se aqui vai... Que é a forma nomada. Se não tá com a Imperial. Agora... É... Deixa eu lá que tá na esquerda. Vai lá. Deixa o sininho. Vamos falar uma coisa. Vai lá. Com o 840. A gente... A gente... A gente sabe que é uma boa. É... 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 É...